Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Pela primeira vez, a economia brasileira voltou a crescer desde 2014. O IBGE divulgou agora há pouco que o PIB, o Produto Interno Bruto, teve alta de 1% no primeiro trimestre deste ano. Vamos então ao Palácio Planalto conversar com a Thais Cedias, que tem as informações para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Esta é a primeira alta do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país após oito trimestres consecutivos de queda. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os últimos três meses de 2016. O presidente Michel Temer se manifestou sobre esse resultado positivo. Em seu perfil no Twitter, ele disse Acabou a recessão. Isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer e com as reformas vai crescer ainda mais. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que depois de dois anos o Brasil saiu da pior recessão do século. Para ele, o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que esse processo já mudou. Ele disse ainda que há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena recuperação econômica, mas que o Brasil está no rumo certo. E além desse indicador positivo do PIB, os empresários e a população em geral ganharam um outro estímulo para investir na economia brasileira. É que ontem o COPOM, o Comitê de Política Monetária, reduziu em um ponto percentual a taxa de juros, que agora passa a ser de 10,25% ao ano. É o menor nível em três anos e o Brasil deixa a liderança do ranking mundial de juros reais. De acordo com a equipe do Banco Central, a medida foi tomada após a observação de uma série de indicadores da economia que sinalizam uma estabilização no curto prazo e uma recuperação gradual ao longo do ano. Em nota, o Banco Central afirmou ainda que o comportamento da inflação continua favorável. Leandro, é com você. Toquei, Thais. Obrigado pelas suas informações. E para alavancar ainda mais a economia e apoiar os pequenos produtores do país, o presidente Michel Temer lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar. O valor chega a 30 bilhões de reais. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70, tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. Até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a feira de Cristalina aos domingos entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança, né? É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações, né? O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1 milhão e 300 mil produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.